Música Ligado no Premier Futebol Clube no PFC Internacional a partir de agora, curtindo as emoções Bati um pouquinho o Forlano, mas tinha uma raça impressionante, pai do... Bocha né, jogador do meio campo, outro jogador histórico do São Paulo Falta do Reinaldo não Ricardo Hiller, é o Real Vai buscando a reabilitação do Campeonato Brasileiro, tem só uma vitória na competição até aqui o Bragantino Esse é o Fluminense em Bragança Paulista Rabanelli empata com a bola em profundidade para o Igor Gomes No fundo, cruzou, bola pra ele, olha a chance, Brenner de cabeça O Léo Realpe, apareceu primeiro Faz o passe a frente, olha só, bom passe lá pro Brenner Luciano vai acompanhando pela meia, Brenner achou espaço Léo Realpe travou Fez o passe por elevação lá no campo de ataque, tira Léo Realpe Vai buscar a sobra Bragantino mais finalizações Olha o Reinaldo, cruzamento, bola pra área, sumiu Léo Realpe Pegou o rep da zona do rebaixamento, Curitiba conquistando um bom resultado fora de casa, mas cede o empate Pela entrega aqui ao Luciano, incrível, Luciano ele volta às vezes pra iniciar a jogada, saída de bola, dá opção de saída de bola quando a bola é recuada para o Gomes Esqueceu a bola, mas conseguiu avançar Tá esperando o passe ali o Vitor Bueno e o Igor Gomes, vai pro chão, pede fã Consegue chegar até a intermediária, mas a finalização das jogadas ainda não é Vai recuperar aquela parada do VAR Paulo César Oliveira na nossa central do Lapito Acertou dois minutos Coritiba, cruzamento, bola pra área, tira Léo Realpe Do Aberlan, vem também Arthur Olha só o Reinaldo na área, tentativa ali do Gabriel Sara, ele acabou furando, tira Já vamos cumprindo os primeiros quatro minutos São de poucos espaços pra bola ser trabalhada Léo Realpe Léo Ortiz A cobrança do Claudinho foi pra fora Era a chance até de tentar matar o jogo pro Bragantino Brenner Passe errado lá na ponta, faltou capricho, retoma Aderlan Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti